Oi pessoal, tudo bem? No vlog anterior eu tava fazendo janta e me preparando pra feirinha, né? E eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu fiz. Eu finalizei o molho, deu esse pote grandão, olha que pote lindo, tá? Legal que ele é vermelho e ele não mancha, né? Na luz parece que ele tá laranja, mas não tá não, tá? Ele tá vermelhinho, tá? Uma delícia. Olha quanto que deu daquele monte de tomate. Então vai dar pra completar esse pote aqui e ainda juntar mais alguns no pote de vidro. E tô aqui fazendo meu arroz, aqui eu coloquei a carne pra fazer estrogonofe, eu fiz na pressão pra ficar mais molinha. Estrogonofe de carne nem sempre dá pra fazer com filé mignon, né gente? Que é caro. Então eu faço com alcatra mesmo, aí eu levo na pressão, levo por uns 20, 25 minutos mais ou menos. Aí agora eu vou abrir, vou ver se ficou molhinho mesmo e vou finalizar ele. Vou mostrar pra vocês como que eu ponho o inhame aqui, tá? E bom, é isso. Deixa eu armazenar aqui os meus molhos, já lavei bastante louça. Tem mais pra lavar aqui, mais pra secar aqui, é um serviço que não tem fim. Agora que eu já fiz a carne, já coloquei aqui o ketchup, um pouquinho do molho, o molho inglês, né? Agora que é nesse momento que eu vou misturar o inhame. Eu não vou colocar tudo de creme de leite não. Eu vou misturar esse inhame aqui com esse creme de leite, pra ele ficar, além de mais saboroso, mais nutritivo. E a consistência dele muda também. Eu tô sem o tripé aqui agora, então eu tive que dar um pausa aqui pra colocar o inhame, tá? Então, ó, já tô misturando. Ele já dá uma aparência mais ou menos do molho de estrogonofe, porque ele tá bem escuro, né? Por isso que eu vou colocar o restante agora de creme de leite. Prontinho. Ai, que delícia. Então, essa é a minha mesa aqui no condomínio, onde eu exponho as minhas coisas. Hoje tem lasanha. Hoje tem panqueca de frango e alho poró com molho branco. Tem panqueca de carne moída com molho de tomate, aquele que eu ensinei vocês. Tem frango xadrez com yakimeshi, que pra quem não sabe é arroz chinês. Tem carne com legumes e yakimeshi, que também é arroz chinês. Tem cachorro quente de pote. Tem quiche de frango. E tem yakisoba. Tudo pra vender hoje. Se Deus quiser, vai vender tudo. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui no trânsito. E tô indo pra reunião da Alice. A Alice acabou ficando em casa, porque hoje amanheceu nublado. Meio... nublado não, na verdade, né? Amanheceu garuando. Friozinho. Eu até prometi pra ela que eu ia trazer ela, mas... Ela não tá muito legal, né? A crise alérgica não deixa ela em paz. E ela tava quentinha, dormindo tão gostosa. Eu falei, pra que eu vou tirar ela às seis e pouca da manhã, sendo que nem aula tem. Tem só reunião, né? Então, eu deixei ela em casa, dormindo. Meu marido ficou lá com ela. A Rinite, né? Me pegando também. Aí tô eu aqui parada no trânsito, né? Pra variar. Aí eu já até finalizei um outro vídeo com a mesma roupa. Vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa num vídeo que eu falei das minhas queridas amigas seguidoras. E agora tô eu aqui com a mesma roupa no mesmo trânsito, com o mesmo carro do lado que acabou de andar. Que agora eu vou andar também, tá? Pera aí que eu já venho. Pronto, andou a mais um metro. É, dois metros. Nem isso. Então, aí eu tô indo lá pra primeira reunião da Alice. Eu nunca fui, né? Teve uma outra só que era da Associação de Pais e Mestres. Eu não sei se pode participar normal, os outros pais que não fazem parte do conselho. Eu não sei direito como funciona, né? Essa coisa de reunião de escola pública, né? Nossa, passar uma bicicleta aqui no meio dos carros. E aí eu vou lá agora. Tô indo lá, quero ver os trabalhinhos, quero ver o que as professoras vão falar. Tô super animada. Adoro reunião de escola. Adoro mesmo. Adoro tudo que envolva, assim, educação. Todo mundo sabe que eu... Pra quem não sabe, eu já fui professora de educação infantil. Então, eu amo esse meio. E quando envolve minha filha, então, muito mais, né? Não tem nem o que dizer. Aí depois eu mostro pra vocês algumas coisinhas que tiver de atividade que eu acredito que eu vou trazer pra casa. Se eu não trouxer, eu aviso vocês também. Deixa eu ir que o trânsito tá andando de novo. Bom, então é isso. Agora são sete horas. Tá 19 graus. Eu tô olhando ali no relógio. E a reunião é às sete e meia. Eu vou chegar com certeza na hora, né? Eu perco uns quinze minutinhos nesse trecho aqui. Que é sempre parado, todos os dias, né? Mas, vamos ver. Daqui a pouquinho anda. Daqui a pouco, quando eu pegar outra parte ali de cima, vai andar. Bom, é isso, gente. Estamos bem. Eu tô terminando de tomar o antibiótico ainda, né? Já tô saindo da sinusite. Faltam só mais três dias de remédio. A Alice tá fazendo tratamento com bombinha, né? Com espaçador. Eu levei ela num pneumologista. E eu vou ter que mudar muitas coisas aqui em casa, né? Devido a isso, devido a essa leiria dela. Ela me deu muitas orientações que foram muito úteis. Primeira vez que eu levo ela num especialista mesmo, pneumologista, né? Gostei muito. E ela tem retorno na semana que vem. E vamos ver, né? O peitinho dela tava chiando. Já vem. O peito dela tava chiando. E aí eu tive que começar a fazer esse tratamento com espaçador, né? Vamos ver se vai ser melhor. Porque o tratamento de alergia que eu tava fazendo com ela com vacina não tá funcionando. Ela tá entrando em crise direto. Então, eu vou tentar agora com o espaçador. Vamos ver. Vida de alérgico não é fácil, né? E, gente, eu vou ficando por aqui agora, então. E depois a gente se fala com mais calma, tá? Tem gente aqui no trânsito me olhando e eu tô no meio do pesamento. E agora eu vou abrir o farol. Beijo. Tchau. 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 Acabamos de almoçar agora. Tchau. 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 são super simpáticos, super tranquilos, né, foi uma reunião agradável, ninguém reclamou de nada, sabe, todo mundo conversou, foi muito legal, as professoras são muito simpáticas, são muito carinhosas, eu gostei muito, gostei mesmo da reunião, eu até cheguei a comentar sobre a fala da Alice, né, perguntando se realmente o atraso da fala dela atrapalhou, né, porque ela teve atraso na fala, quem me acompanha aqui no canal sabe, até preciso atualizar vocês sobre isso, sobre a questão da fala dela, que estão sempre me perguntando, vou fazer um vídeo separado falando, e ela falou que eu não tenho com o que me preocupar, que se elas tivessem observado qualquer coisa, elas encaminhariam para o mafono, que elas sempre fazem isso, e que a Alice não tem do que se queixar da Alice, que a fala dela está normal, então isso já acalmou meu coração, né, que é sempre a minha preocupação de sempre, de tanto eu ter escutado isso desde que ela começou a falar, então hoje, graças a Deus, ela está normal, mas depois eu vou atualizar vocês, eu vi o caderninho da Alice, das atividades, mas eu só vou receber semana que vem, então não vou poder mostrar aqui para vocês hoje, e depois eu vou mostrar, adorei, né, eu achei que ia ter menos atividade, até que teve bastante no caderno, desde que ela entrou, ela faz atividades mesmo, tem vários projetos que as professoras fazem, então, infelizmente não vai dar para mostrar nesse vídeo, mas assim que eu pegar o caderninho eu mostro para vocês que legal que ficou, a escola, assim, está realmente de parabéns, e ano que vem a sala vai ser maior, as professoras estavam falando que o número de alunos vai ser praticamente dobrado, porque vai diminuir duas salas, então vai ser um pouco complicado, ela vai continuar no período da manhã, eu acredito, porque o período da tarde é complicado para buscar, pegar aquele trânsito para voltar, né, então ela provavelmente vai ficar de manhã mesmo, né, eu já estou me adaptando já, embora eu não goste de acordar cedo, eu já estou me adaptando, e nosso relatório da Alice foi só elogios, elas falaram que ela está experimentando novos alimentos, ela tem bastante autonomia, ela não se mete em confusão, ela brinca com todo mundo, enfim, ela participa com destaque nas brincadeiras, enfim, só elogio, eu fiquei super feliz com o relatório dela, muito diferente da primeira escola que só metia o pau falando mal, né, português, claro, agora não, agora eu percebi que a professora falou que ela já escreve o nome sem a ajuda da ficha, né, ela já, eu vejo até pelas atividades que ela coloca várias letrinhas, né, tá bem legal, embora não seja obrigação da pré-escola de alfabetizar, né, hoje em dia a gente sabe, que é só a partir do primeiro ano, mas foi isso, só atualizando vocês mesmo, que foi tudo bem na reunião, foi super tranquilo, eu adorei, e sábado agora vai ter uma atividade na escola para os pais, né, para a família, o dia da família, e vamos ver se eu consigo gravar alguma coisinha para mostrar para vocês, tá? E é isso, não lembro se tem mais alguma coisa para falar, eu acho que no vídeo eu já coloquei bastante trechinhos, não preciso editar, eu até esqueci o que eu tenho gravado aqui, e depois eu vou atualizando vocês, as outras coisas que forem acontecendo, tá bom? Um grande beijo, e até o próximo vídeo, agora eu vou correr aqui, hoje é dia de feirinha, tem um monte de coisa para fazer. Até mais, tchau!